Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui na Loja Universal. Que lá, você como gerente, você tem que estar preparada para conhecer tudo e conhecer todas as pessoas. Tem muitos empregados, mas tem muito produto, tem que memorizar tudo na cabeça, né menina? Com certeza, a variedade é muito grande, a qualidade é muito boa. Muito boa mesmo? Muito boa, e tem todos os preços, que agrada todos os bolsos. Tem produtos para crianças, produtos para homens, para mulheres, para adultos, tem produtos para todo mundo. Fica aberto de segunda a sexta, de que horário? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 9h às 18h30 e ao sábado, das 9h às 17h. Você, particularmente, quando chega os produtos, você vai e compra também, né? Ah, eu sou a primeira cliente. Não tem como segurar, né? Não, não, é impossível. Viu, e com tanto produto bom, vocês debitam em conta, chegam na hora, na hora de receber, e falam, putz, eu gastei tudo isso aí, rapaz. Ah não, mas vale a pena. Parcela em seis vezes no cartão, estacionamento próprio e a loja climatizada. É, um ambiente excelente. Todo mundo treinado para dar um atendimento VIP. Com certeza, pode vir, você vai ser muito bem recebida. É isso aí então, o convite está feito. Estamos te esperando, mas muito obrigado pela atenção. Você continue com o nosso programa, que aqui nós continuamos em excelente companhia. Obrigado aí. gold. gold. ausmãn. gold. 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 роз.